Música Foi neste cenário repleto de patrimônio histórico e beleza natural que a caravana Novo Tempo marcou presença aqui no Mato Grosso para a inauguração do canal aberto, especificamente nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá. Confira de perto essa festa. A Novo Tempo vai impactar muitas pessoas de muitas maneiras, mas a principal é a programação da Novo Tempo, entrando nas casas, nos lares, e que muitas vezes muitas pessoas não podem sair, por vários motivos, não tem condições de ir à igreja, e elas então terão agora o privilégio, a oportunidade de receber toda a programação. Para nós da Novo Tempo é uma alegria muito grande podermos ter vindo ao Mato Grosso e participar de dois locais especiais, Rondonópolis e Cuiabá, inaugurando os canais da Novo Tempo de retransmissão da Novo Tempo nessas cidades e participarmos de uma grande caravana de louvor e adoração a Deus. É muito importante para nós estarmos em canal aberto aqui em Rondonópolis, porque é um incentivo para que nós sigamos com o plano de estar em cada casa deste país. Estamos nas parabólicas, nas principais TVs pagas do Brasil, mas queremos também estar em canal aberto em cada cidade. Vamos trabalhar para isto e com a bênção de Deus vamos chegar lá. Agora eu estou com o meu parceiro do Além dos Fatos, Pastor Gilson Brito. Pastor, qual é a sensação de conhecer o telespectador? Nós mandamos tantos abraços no programa, né? Agora temos a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Excelente, não é, Lu? Muito bom. Muito bom encontrar aqueles que nos assistem semanalmente e, como você disse, poder vê-los, poder abraçá-los, poder cumprimentá-los. A gente sempre ouve histórias interessantes e quanto mais participamos de caravanas desse tipo, mais motivados ainda a gente fica para seguir fazendo o nosso trabalho. Com certeza. E qual é a sensação, Pastor, de saber que agora mais pessoas aqui no estado do Mato Grosso vão assistir o Além dos Fatos agora, né? conhecer a mensagem de Jesus. Que bom, Deus seja louvado, né? Sempre bom saber que a Novo Tempo está abrindo suas asas, está voando mais alto, alcançando mais pessoas e assim a gente vai com muita alegria comunicando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou puxar uma sardinha, né? Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas da noite, tem Além dos Fatos ao vivo, não é isso, Pastor? Exato. A gente se vê. Pessoal, agora eu estou com a Zalmi, ela que veio diretamente de Rondônia para a caravana Novo Tempo. Zalmi, conta para quem está aí em casa, quanto tempo você levou para chegar até aqui hoje? 24 horas de viagem. E qual que é a contribuição da Novo Tempo para a sua conversão? É a minha melhor companhia em casa. Eu vivo sozinha na minha casa, eu e a Novo Tempo. Eu não assisto mais nenhum outro programa. E agora chegou o momento fofura na nossa caravana aqui de Cuiabá. Eu estou com a Luísa, que tem 5 aninhos e ela me contou uma coisa. A Luísa é anjinha da esperança, gente. Luísa, fala para mim, fala para quem está aí em casa também, como que você se tornou uma anjinha? É que desde quando eu nasci, os meus pais me ensinaram e falaram também muita coisa da Bíblia para mim. Eles falaram que eu sou uma anjinha, aí desde quando eu nasci eu virei uma anjinha. Gente, que fofura! Agora fala para quem está aí em casa. Eu quero saber também, estou curiosa, qual foi o momento aqui da caravana que você mais gostou? Eu gostei quando canto a música do Jonas Tibo no mar. Canta um pedacinho para mim, para eu ouvir. Tibo jogaram Jonas no mar. Você ouve muito Minha Vida é uma Viagem? Ouço. Qual a música que você mais gosta? Minha Vida é uma Viagem. É, canta para quem está aí em casa um pedacinho. Só que de vez em quando eu esqueço. É? Manda um beijo para quem está aí em casa e para todos os anjinhos da esperança que estão nos assistindo. A TV Novo Tempo no centro-oeste brasileiro representa uma benção. Representa realmente um ganho para a sociedade, que não temos palavras para descrever o que realmente é o alcance que essa TV pode chegar no coração das pessoas. A Novo Tempo impactou mudando radicalmente a minha vida. De conhecer um Deus que eu não conhecia e ser renovado espiritualmente, no casamento, no trabalho. Por que você está emocionado? Eu sou assim, porque eu sou muito emotivo. Quando eu começo a falar de coisas que me tocam o coração, eu sempre choro. A Novo Tempo toca o seu coração? Muito. Muito, toca muito. Sempre que eu estou ouvindo, estou vendo a Novo Tempo, os programas, as pregações, eu choro sozinho às vezes. A caravana Novo Tempo vem trazer um abraço de todos os servidores da Novo Tempo, de todos os apresentadores. Este povo querido que acreditou que nós teríamos aqui um canal aberto, que acompanha a Novo Tempo. Nós nos sentimos felizes e motivados para seguir em frente a nossa jornada, levando a palavra da esperança. Eu gostei bem da recepção das pessoas. Quando eu cheguei, logo já vieram até mim, já me entregaram um presente, um CD, um cartãozinho para eu preencher. E a palavra também foi muito importante. A palavra dita é que os louvores, a letra dos louvores, eu achei muito linda, que impactou, que tocou mesmo no meu coração. Acho que é o que eu queria ouvir. Deus me trouxe aqui hoje e eu ouvi exatamente aquilo que eu precisava. Hoje eu me tornei um anjo da esperança, devido à motivação. Você vê outras pessoas, já tinha vontade de participar, mas parece que nunca teve aquela oportunidade. É algo que é um propósito de Deus para a igreja hoje, da pregação do evangelho, de anunciar esse evangelho a todas as nações. E essa foi mais uma Caravana Novo Tempo na cidade de Cuiabá e Rondonópolis. E agora chegou o momento dos nossos apresentadores e cantores receberem o carinho do nosso público de perto.